Nós vamos orar, vamos nos identificar, vamos colocar diante do Senhor nossos próprios pecados E os pecados da igreja, os pecados do nosso povo Queria que você desse a mão a quem está perto de você Deixe o Senhor gerar em você esse gemido, inexprimível Que trará vida, que trará vida, frutos de vida em seu coração e no coração da nossa terra Senhor, Senhor, como o teu povo nós estamos aqui nesta noite Senhor, olha o nosso coração Oh Deus Senhor, nesta noite A tua palavra nos diz em Joel, convertei-vos ao Senhor Isso com jejum, com pranto, com choro Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes Convertei-vos ao Senhor Pois Ele é misericordioso Deus, como a tua igreja neste lugar Nós nos arrependemos, Pai, porque temos pecado Porque temos falhado, Senhor Perdoa-nos, perdoa-nos Perdoa-nos Deus, como queremos, Pai, ver o Brasil salvo, Senhor Se muitos, Senhor, de nós aqui estão feridos Estão doentes Estão completamente mortos Espiritualmente Oh Deus Sara-nos nesta noite Nós viemos aqui, Senhor Não apenas para ouvirmos canções bonitas Viemos aqui, Senhor Para quebrantar o nosso coração Para nos humilharmos diante de Ti Para nos encontrarmos contigo Porque quando, Senhor, nos encontramos contigo Nós somos transformados E é isso que nós precisamos, Senhor Precisamos ser sarados Restaura, Senhor, a nossa sorte Restaura, Senhor, a nossa vida Como igreja Como povo brasileiro neste lugar Nós nos arrependemos pelos nossos pecados Pela idolatria, Senhor Oh Deus Por fazermos deuses Que não podem andar Que não podem falar Que nada podem fazer por nós Por adorarmos, Senhor Coisas, dinheiro Perdoa-nos, Pai Perdoa-nos, Senhor Pela prostituição, Senhor No nosso meio No nosso país Perdoa-nos Oh Deus Desde o abuso de crianças Perdoa-nos, Pai Oh, perdoa-nos, Senhor Pela impureza, Senhor Pela impureza, Senhor Nos nossos corações Pela lacívia Oh Deus Pelos adultérios Pela contaminação Pela mistura Da Tua igreja Perdoa-nos, Senhor Oh Deus Perdoa-nos, Deus Oh, Senhor O Brasil É conhecido como um país De pessoas sensuais Oh, Deus Manda nossa sorte Oh, Senhor Oh, Deus Em quantas vezes A Tua igreja Tem concordado com isso Oh, Senhor Perdoa-nos Perdoa-nos Nós não somos sensuais Nós somos um povo santo Escolhido pelo Senhor Como Tua igreja No Brasil, Senhor Nós nos levantamos Para destronar Esse principado Para destronar Esse principado Da sensualidade Que tem Que tem, Senhor Se apoderado Das nossas vidas Das nossas cidades Das nossas famílias Nas nossas igrejas Nós destronamos O Senhor Como autoridade Com autoridade Que o Senhor Nos deu Como igreja Nós destronamos Esse principado Senhor No Brasil Queremos ser conhecidos Como o povo santo Do Senhor Ah, como o povo Separado Deu Deus, perdoa-nos Como nação Senhor Por aqueles pecados Que muitas vezes Nem lembramos mais Oh, Deus Pela escravidão Senhor Que houve no Brasil E que ainda hoje Em alguns lugares Ainda existe Senhor Perdoa-nos Senhor Quantas famílias Foram desfeitas Quantos homens E mulheres Morreram Na nossa terra Senhor Amaldiçoando-a Perdoa-nos Senhor Perdoa-nos Precisamos De Ti Senhor Oh, Senhor Perdoa-nos Oh, Deus Pelos pecados Pelos assassinatos Políticos Senhor Oh, Deus Pela corrupção Senhor Perdoa-nos Pelo jeitinho Brasileiro Senhor Perdoa-nos Oh, Senhor Porque quantas vezes Falamos mal Senhor Dos governantes Mas agimos Da mesma forma Senhor Quando vamos pagar Os nossos impostos Deus Tem misericórdia De nós Tem misericórdia Da Tua igreja Vem restaurar Nossas vidas Pai Como dizimistas Como ofertantes Vem tapar as brechas Senhor Das nossas igrejas Vem repreender O Teu morador Senhor Vem abrir Os nossos olhos Espirituais Pai Para enxergarmos O Teu reino Perdoa-nos Senhor Perdoa-nos Oh, Deus Pela discriminação Pai Oh, Senhor Oh, Senhor Oh, Deus O Senhor O Senhor fez a igreja E na igreja E na igreja Nós somos Um corpo Só E foi assim Que o Senhor Sonhou Foi assim Que o Senhor Planejou Deus Perdoa-nos Perdoa-nos Pai Por fazermos Acepção De pessoas Por discriminar O Senhor Os pobres Os necessitados Os aflitos Perdoa-nos Pai Perdoa-nos Pai Por excluirmos Aquelas pessoas Pelas quais O Senhor Jesus Morreu Na cruz Perdoa-nos Senhor Perdoa-nos Nós Como nação Como igreja Nesta noite Queremos Ser lavados Queremos Limpar As nossas Vestes Senhor Oh Deus Troca As nossas Vestes Vista-nos Com a Tua Santidade Senhor Oh Deus Esconda-nos Oh Deus Queremos Queremos ser Essa igreja Vitoriosa Que o Senhor Conquistou Queremos Queremos ser livres Tua glória Porque a Tua Palavra Nos diz Se o meu povo Se o meu povo Que se chama Pelo meu nome Se humilhar E orar E orar E me buscar E se converter Dos Seus maus Caminhos Então eu ouvirei Dos Céus Perdoarei Os Seus pecados Estararei A Tua terra Estar o Brasil Senhor Estar o Brasil Senhor Estar a luz Estar a luz Pai Estar a luz Se pode levantar A Sua mão Mais alto Mais alto Do possível E nós vamos dizer Preciso de Ti Senhor Preciso de Ti 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 Senhor Preciso de Ti Preciso de Ti Preciso de Ti Preciso de Ti Fernando clamou É a Tua igreja que clama É o Brasil que clama Senhor Pai 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 Amém. 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 Preciso de Ti. Tua igreja diz. Preciso de Ti. Noivo amado. Preciso de Ti. Vem me tocar. Me restaurar. Preciso de Ti. Preciso de Ti.